Calma, Marreta, diz uma coisa aqui. Você acha que é mesmo a Dona Vilma quem tá por trás dessas mortes da Andressa e do Miguel? Eu, hein, Marreto? Você nunca me perguntou sobre isso? Nunca se interessou? Qual foi? Curiosidade. Pra mim, é claro que é a Dona Vilma. E aí, galera? E aí, Dona? E aí? Ih, pela cara, já vi que você brigou com o Junior de novo. Brigar, brigar, não, mas... Mas a gente tá mal, sim. Nem a Raíssa botou uma pilha contra. Aquela safada que não tá dando uma surra nela. Não é, Dona? Oi, ei, ei. Não atiza, né? Gente, vamos sair, vamos beber, vamos dançar, que eu tô precisando. Vamos? Ih, vamos nos velhos tempos, Thelma? Hoje eu quero detonar, Manoela. Vamos bombar, então. Vai, vai. Não, Greg. Senhor, calma. Calma. Calma, volta pouco. Vem, anda logo. Calma, calma, senhor. Volta pouco. Volta pouco. Se tiver mais um plantão, a gente pode morrer. Tô aterrado, aqui. Tranquilo, respira, que você tá em pânico. Eu não tô com pânico. Junior, você não tá bem, cara. Volta pra base. O quê? Volta pra base! É uma ordem. Sou seu superior. Volta pra base. Volta pra base, Junior. Vai! Vai! Entra. Oi, Junior. Oi, Raíssa. Você já vai dormir ou você tem um tempinho pra conversar? Não. Tava aqui pensando no incêndio da Gegê. No incêndio da Gegê? Por quê? Lembrando. Mudei tanto desde aquele incêndio. Mudou como? Eu acho que eu aprendi a lidar melhor com fogo. Ah, não vai começar com aquela baboseira de que ele nasceu pra ser bombeiro, não sei quem, não sei o que lá. Não. Mas você, o que você quer conversar? Eu quero... Eu quero conversar sobre você e a Thelma. Eu não quero prejudicar o relacionamento de vocês. Tô me sentindo muito culpada, Junior. Não, não, Raíssa. A Thelma é ela que tem ciúme em excesso, entendeu? Eu não vou deixar de ser seu amigo. Eu acho muito antiga essa história de que homem e mulher não pode ser seu amigo. Que isso? Você tinha interesse por mim. É, mas você só me via como amigo. Eu tenho muito a agradecer a você, Raíssa. Você me ajudou muito. Pô, você me deu a maior força naquela época lá que eu sentia aquelas coisas todas em relação ao meu pai, pô. Você achava que ele te odiava. Ah, eu que misturava as coisas. Ele não se orgulhava de mim. Eu acho que até hoje ele não tem orgulho de mim como bombeiro. E tem umas razões dele, né? Mas como pai ele me ama. Bom saber que eu te ajudei. Da mesma forma que agora eu quero te ajudar a assumir tua maternidade em relação ao Gabriel. Isso não é tão simples assim, Júnior. É sim, Raíssa. É sim. Conta logo pro Gabriel que você é mãe dele. Eu tenho medo de perder o afeto do Gabriel. Ele cresceu achando que eu era irmã dele e a gente só foi se aproximar agora na pensão. Conta, Raíssa. Conta. Não. Me entende, por favor. Entendo. Eu vou estar do teu lado quando você resolver assumir a verdade pro Gabriel. Sou um cara muito legal, viu? Cara, a Thelma tomou um porre. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi essa garota enfiar mesmo pra na Jaca. Ó, a Thelma, tá suretinha por causa do Júnior. A gente deu mole, Manu. A gente devia ter levado ali em casa, sabia? Ué, ela quis ir sozinha fazer o quê? Ah, por mim eu ficava lá, ó, dançando até amanhecer. É, mas acontece que amanhã você tem que ir pra revendedora, minha amiga. Ou você já esqueceu que agora você é uma moça trabalhadora, cheia de compromissos, né? Não, não, amanhã eu não vou acordar cedo nem pensar. Manu, 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 trabalho é trabalho. Ou você chega na hora ou você vai ser demitida. Ah, não. Ah, não, Marreta. Só de pensar que eu vou ter que ficar aturando o Tadeu e aquelas piadinhas idiotas dele. É, mas acontece que foi você quem botou pilha pra gente aceitar essa proposta de assalto do Antônio. Agora ninguém aguenta. Ah, Beatriz tem que ralar também. Mas ela tá ralando, Chuchu. Ela tem o trabalho dela na produtora. Ó, eu vou logo avisando que eu vou ficar lá trabalhando pouco tempo, viu? Vou só pegar as informações e vou sambar fora rapidinho. Ah, vem cá. Então você acha que a gente vai fazer o assalto, vai botar a mão nessa grana, aí vão montar nosso barzinho aqui bonitinho e você não vai ralar? Deixa eu te contar um segredinho, minha negra. Quando essa grana sair, aí é que você vai ralar pra valer. Deixa eu te contar outro segredinho. Já tá tarde, né? Aí a gente podia, assim, mudar de assunto. É? Né, falar sobre outras coisas. Que coisa? Sobre isso. Se você quer me seguir, não é seguro. Bem melhor, hein? Você não quer me trancar as coisas. Oi, filha. Oi, mãe. Nossa, foi tão triste o velório da Andressa e do Miguel. É, também achei. Quando eu passei por lá, me deu uma pena do Roberto. Engraçado, né? O Roberto não derramou uma lágrima. Ele é meio fechado assim mesmo, Vanetti. É o jeito dele. Agora me conta, tô louca pra saber como é que foi a reunião com Pedro e Carolina. Tomás implicou comigo a reunião inteira, mãe. Ele se acha ou inteligente, ou esperto, ou sabe tudo. Um saco. Meu Deus, vocês dois parecem duas crianças, Ivonette. Ele vai pagar, mãe. Você vai ver só. Ele vai pagar por toda a humilhação que ele me fez passar. Espera só. Tá bom? Nunca vou perdoar o Tomás, tá? A atitude que ele teve não foi de homem. Quero que ele fique broxa pro resto da vida. Posso saber o que significa isso? Eu fui tomar água e, sem querer, o copo escapulido da minha mão. Que bom. Sempre foi mão mole mesmo, né? Alto lá. Mão mole não. Olha aqui. Fala baixo. Olha o escândalo. Que você não tá na sua casa. Você tá morando numa pensão, mãe. De média. Não mole. Olha, você vai ver onde vai ficar na esquerda. Nossa, muito bom. Pá, desculpa. É que eu fui buscar uma água e... E o seu copo? Quebrou. É... Boa noite, Raíssa. Bom som. Boa noite. Seu remédio. Agora eu vou ter que ficar aturando esse estrupício do Tomás aqui, minha avó. Não tinha nada que ter deixado ele ficar aqui na pensão. Então, a gente vai dormir, vai. Esquece o Tomás, filha. Vai relaxar. Vou esquecer mesmo. Vou esquecer mesmo. E aí dele se ficar fazendo barulho de noite aqui na pensão. Tchau. Fica com Deus. Até amanhã. O que você acha que você achava? Já vai, já vai. Já vai. Ei, ei, ei. Thelma. Você tá sempre no meu caminho. Você bebeu. Vai. Cadê o Júnior? Eu acho melhor o Júnior não te ver desse jeito, Thelma. Vamos lá na cozinha que eu vou preparar um café quente pra você. Vamos? Que vamos lá na cozinha? O quê? Eu quero ver o Júnior, meu, 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 meu namorado. Ô, Júnior! 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 Júnior, tá dormindo, Thelma? Shhh! Shhh! Todo mundo dormindo. Me manda falar baixo. Vamos tomar café. Me larga! Me larga! Ô, mania, que você tem que ficar segurando nos outros. Você não vai me impedir de falar com meu namorado, sua oferecida. Olha aqui, Thelma, eu vou te dar um desconto que você tá alterada, mas já falei pra você falar baixo que tá todo mundo. dormindo. Júnior! Ô, Júnior! Tô aqui embaixo, Júnior! Juuuunior! Cala a boca, Thelma! Ó! Você não me manda, cala a boca! Juuuunior! O que que é isso, gente? Que gritaria é essa? Júnior! Juuuunior! O que que tá acontecendo aqui? Ah, eu vou pegar minha sogra. Vai pegar a força nenhuma, Catarina. Para, Catarina. Para! Silêncio! É uma casa de família! Tchim, que gritaria é essa? Não é melhor a gente descer e ver o que que tá acontecendo de uma vez? Ei, você fez essa do pijama? Ai, idiota! Gente, vamos descer, por favor? Vamos! Vamos! Vamos ver o que que tá acontecendo nessa pensão, meu Deus do céu! Você quer roubar meu namorado! Mas eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Peraí, peraí! O que que é isso? Que gritaria é essa? O que que tá acontecendo? Eu vou te contar. Essa daí tá querendo roubar o Júnior de mim. Ô, Júnior! Júnior! Para de gritar, menina! Que isso? Você bebeu, é isso? Muito! Ó, você não vem pousar a santinha pra cima de mim, não! Ó, o que que é isso, Thelma? Eu vou fazer um café forte pra essa menina. Faz um café forte. Júnior! Ó, Júnior! Vai acordar o Gabriel! Cala a boca, Thelma! Larga! Shhh! Ô, Thelma! Shhh! Thelma, para com isso! Como isso? Júnior, meu amor! Você tá aqui? Ô, você tá bêbada? Tá bêbada? Não, eu bebi... Eu bebi um pouquinho só. Minha mãe já tá fazendo um café forte pra ela. Júnior, leva ela pra cozinha, por favor! Não, não, Júnior, fica aqui. Fica aqui. Vamos deixar a raíça te pegar. Vamos ficar aqui. Nossa, que rosca, hein, Júnior? É, pois é. Vamos, vamos ali na cozinha. Vamos lá na cozinha. Vamos ali na cozinha. Vamos na cozinha. Vamos na cozinha. Boa noite. Vamos, desculpa. Vamos de, desculpa. Vamos de ir na cozinha. Vamos todo mundo voltar pro quarto e dormir, né? Ué, bebê, ué, já acabou? Já acabou, Cadê, já acabou. E agora vamos subir, todo mundo pro quarto e vamos dormir. Senhora. Meu amor, você quer que eu pegue um copinho de água pra você? Eu posso... Então, o infonete, pelo amor de Deus, eu vou dormir, obrigado. Não, calma, eu vou com você, Cadê. Não, por isso que eu vou... Ai, desculpa. Tá bom, eu faço massagem, meu amor. Ai, licença. Cansou, se você precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá? Obrigada, Tomás, obrigada. Ó, da próxima vez, quando eu descer, põe o roupão. Vai fazer nenhum? Pode deixar. Bora, bora, todo mundo dormir. Bora pro quarto. Não dá certo. Não dá certo. Sim, ó. Preste atenção. Quando eles tiverem frio, você vai me dar um beijo desse lado, que vai parecer que a gente tá se dando um beijo, vai gostar. Isso, meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Antigamente, tá na retona do bonete, seu papel amagado pelo... Que boca vergonha é essa? Bonete, o que que é isso? Um beijinho de boa noite, boa noite. Tá, meu amor. Boa noite. Até amanhã. Que meu amor... Tchau, meu amorzinho. Que meu amor... Que boca vergonha! Catarina, Catarina, para, para com isso, meu Deus. Para, Catarina. Tudo temperou a mulher... E isso, sirva a direção, para o senhor também, andando pelado, por aí não tinha um hobby. Não! 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 Boca vergonha! É a minha versão? Não! Se precisar de mim, Júnior, é só chamar. Tá bom, Lodi, obrigado. Boa noite. Nada. Vê se bebe esse café todinho, viu, moça? Que papelão, hein, Thelma? Júnior. Diz que me ama. E que nunca vai me deixar. Diz. Toma um café, vai. Toma aí.